Em nome do Pai, e no Filho, e no Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, e no Filho, e no Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, e no Filho, e no Filho, e no Filho, e no Filho, e no Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, e no Filho, e no Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, e no Filho, e no Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar, para louvar, e agradecer, bem dizer, adorar, estamos aqui. Dona Eva, e família, cadê o resto da família, Dona Eva? Para louvar, e no Filho, e no Filho, e no Filho, e no Filho, e no Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ao amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, estejam conosco.